Vamos ver, por exemplo, no caso que nós vimos anteriormente, do Teorema de Thales. Como é que a gente verifica que a proporcionalidade existe nesse caso aí? Observe que nos dois primeiros exemplos que eu dei, no preço do litro de gasolina e no volume de um líquido, no peso do líquido em função do volume, essas duas condições, é de que quando o X cresce, o Y cresce também, e a segunda é que quando o X duplica, o Y duplica, quando o X triplica, o Y triplica e etc. para todo o número natural N. Essas condições são todas bastante claras nesses dois exemplos, bastante claras. Vamos ver nesse exemplo aí como é que se verificam essas condições. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar que essa correspondência XY está bem definida. O que quer dizer está bem definida? Quer dizer o seguinte, veja bem, o X aí é um número que mede o comprimento do segmento que está sobre aquela reta OA, semirreta OA. Y é o comprimento de um segmento correspondente na semirreta OB. Para mostrar que a cada X corresponde realmente um Y, eu devo me certificar de que esse comprimento aqui não depende do lugar onde eu tomei o X. Se eu tomei o X mais para lá ou mais para cá, o Y é sempre o mesmo. Isso é o que está nessa figura aqui, postrada. Isso se faz mediante uma igualdade de triângulos. Então, para verificar que o Y, o tamanho Y, não depende da posição do segmento cujo comprimento é X, a gente traça paralelas ao A semirreta OA, paralelas tiradas do início do segmento Y, nas duas posições que eu estou examinando, e obtém aí dois triângulos que são, obviamente, esses dois triângulos são congruentes por causa do caso, eles têm dois ângulos iguais e um lado igual. Esse lado igual não está compreendido entre os dois ângulos iguais, mas não tem a menor importância, porque o terceiro ângulo é o suplemento da soma dos outros dois. De modo que nós temos aí um caso de igualdade de triângulo bastante claro, que mostra que, consequentemente, esse segmento aqui é igual a esse. Assim sendo, quando a gente quiser verificar, comparar Y com X, a gente pode colocar o começo, o ponto inicial do segmento X onde quiser, porque aí a gente já sabe que não depende. Então, vamos ver na próxima figura, isso vai ficar claro. Por exemplo, essa figura aqui mostra que quando o X é menor do que o X', o Y é menor do que o Y'. Então, isso mostra que quanto maior for X, maior é o Y. Essa figura aqui mostra. Eu posso imaginar que os dois segmentos X e X', ambos começam no ponto O por causa da observação anterior. Ok? A segunda figura mostra claramente que quando eu duplico o X, o Y fica duplicado, quando eu triplico o X, o Y fica triplicado. E assim por diante. Quando eu multiplico o X por N, o Y fica multiplicado por N. Portanto, essas figuras mostram, basicamente, essa igualdade de triângulos, mostra que a correspondência X vai para Y do Teorema de Tales é, de fato, uma proporcionalidade no sentido que eu defini proporcionalidade. Do ponto de vista estritamente matemático, ou seja, em vez de falar em grandeza, eu falo na medida das grandezas, ou seja, em números que formam o modelo matemático da noção de medida, a expressão da noção de proporcionalidade é a seguinte. Nesse caso, nós estamos lidando com grandezas cujas medidas são todas números positivos. Existem grandezas que admitem medidas negativas, como, por exemplo, a temperatura. Isso nós vamos tratar quando nós virmos as funções afins. mas, do ponto de vista de grandeza cuja medida é positiva, então nós temos uma função, uma proporcionalidade é uma função do conjunto dos números reais positivos no conjunto dos números reais positivos com as seguintes propriedades. Primeiro, é uma função crescente, ou seja, se X é menor do que X', o F de X é menor do que F de X'. A segunda condição é aquela do crescimento relativo de Y ser igual ao crescimento relativo de X. Ou seja, quando eu multiplico X por uma constante numérica, um número natural N, o valor F de X fica também multiplicado por N. Então, essa é a definição matemática da proporcionalidade. Acontece que, quando nós vamos lidar com proporcionalidade, é muito importante... Aí é uma coisa interessante. Se a gente quer verificar se duas grandezas, se uma certa correspondência é uma proporcionalidade, é conveniente lidar com números naturais, porque aí fica fácil de verificar que, quando eu multiplico a grandeza por N, a sua correspondente fica multiplicada por N. Mas imagine verificar diretamente que, quando eu multiplico o valor de uma grandeza por raiz de 2, ou por pi, ou por outro número irracional qualquer, o valor correspondente Y fica também multiplicado por raiz de 2, ou por pi, ou por outro número irracional qualquer. Isso é praticamente impossível. Então, nós precisamos de um teorema. Esse teorema existe, esse se chama o Teorema Fundamental da Proporcionalidade, que diz o seguinte, que nessas condições, se eu tiver uma função crescente, tal que F de Nx é igual a N F de X, para todo X positivo, real positivo e todo número natural N, então F de Cx é igual a C F de X, para quaisquer X e C em R+. Quer dizer, o C aqui pode ser qualquer coeficiente, qualquer fator positivo, real, racional, irracional, ou o que seja. Ok? Então, esse teorema fundamental, que está demonstrado nas notas, mas nós não vamos fazer essa demonstração aqui, é o passo crucial para a gente concluir que se uma função, se uma grandeza é proporcional a outra, se nós temos uma proporcionalidade, então o modelo matemático da proporcionalidade é de fato Y igual a AX. Ou seja, a partir desse teorema, a gente conclui que se F é uma é uma proporcionalidade, então para todo X tem-se F de X igual a AX onde A é igual a F de Y. Quer dizer, se nós tivermos uma proporcionalidade no sentido de que que nós estabelecemos aqui, nesse exemplo, quer dizer, se para X maior, o Y é maior, ou seja, Y é a função crescente de X, e em segundo lugar, se eu tomar um múltiplo inteiro de X, o correspondente será o mesmo múltiplo de Y, então, obrigatoriamente, essa função é do tipo AX, onde A é o valor da função, claro, para X igual a 1. Isso é uma consequência imediata do teorema fundamental da proporcionalidade. O teorema fundamental da proporcionalidade nos permite escrever que F de X é a mesma coisa que F de X vezes 1. Agora, eu trato esse X como sendo aquele C ali do teorema. então, isso aqui fica igual a X vezes F de 1, F de 1 eu chamei de A, que é igual a X A, que é a mesma coisa que AX. Então, se nós tivermos uma proporcionalidade no sentido da definição, o modelo matemático dessa proporcionalidade é uma função linear, F de X é igual a AX. Ok?